Olá, aqui é a Prográsio do Sem Palavra Cantada. Bom dia, crianças. Bom dia, família. E hoje é dia de história. E quem me contou essa história, crianças, foi um gato. Isso mesmo, um gato. Ele me contou como é que o pulo do gato surgiu. Há muito tempo atrás, quando os animais ainda falavam, um gato vivia numa floresta. Uma floresta cheia de animais. E o gato adorava andar por essa floresta. Mas nessa floresta tinha uma onça. E essa onça era muito encrequeira. Adorava uma briga. E todos os animais ali sabiam. Quando a onça estava se aproximando, todo mundo corria. E naquele dia, a onça saiu para brigar e para arrumar o jantar. Quando o gato viu que ela estava se aproximando, já estava pronto para dar um salto e fugiu. Mas a onça, muito da esperta, chegou ao patinho do gato e disse, Mas, gato, por que você está indo embora? Eu só quero conversar com você. O gato, que também era muito do esperto, ficou pensando e disse, Mas o que será que essa onça quer? E ela disse assim, Sabe o que é, gato? Eu quero começar a fazer amizade com os animais. E sabe, eu acho esse seu pulo que você dá muito interessante. Você não quer me ensinar esse pulo do gato? Aí a gente pode brincar juntos, correr pela floresta. O gato ficou muito pensativo, desconfiou um pouco, mas decidiu ensinar o tal do pulo para a onça. E ele disse, Pois então, onça, Um gato pode ter muitos pulos diferentes. Por exemplo, Quando você, onça, chega perto, Eu vou pelo outro lado, Dou um pulo, giro no ar, Boto minhas patas para trás. E assim o gato passou a tarde inteira, Os dias, semanas, Ensinando vários e vários pulos Do gato para a onça. E a onça, muito da esperta, Viu que o plano dela estava dando certo. Por que, crianças? Na verdade, a onça queria que o gato Ensinasse o pulo do gato para ela, Porque assim ela ia conseguir dar o bote nele. E o bote é quando o animal chega bem pertinho Para pegar o outro. E o pulo do gato lá na floresta Era muito famoso, Porque ele sempre conseguia fugir Das encrencas, Das brigas na floresta. A onça estava crente Que o gato estava ensinando O tal do pulo do gato para ela. E já estava pensando Em como ia ser bom Fazer o gato de jantar. E assim se passaram mais uns dias. Quando a onça sentiu que já tinha aprendido O pulo do gato, Porque ela estava treinando muito, crianças. Dando piruetas no ar, Pulando de um lado para o outro, Colocando suas patas para trás. Ela pensou, É agora, Agora eu vou pegar esse gato. Dessa vez ele não escapa. Quando o gato estava ali Bem desprevenido, Achando que a onça tinha ficado amiga dele, A onça veio bem devagarinho, Bem devagarinho. E nessa noite, crianças, A floresta estava um silêncio só. Só dava para escutar O barulho das folhas das árvores Quando o vento soprava. Então, ela chegou perto, Chegou perto. Mas acontece, crianças, Que o gato era muito, Mas muito mais esperto que a onça. E quando ela veio, O gato pegou, Colocou suas patas para trás E Deu um pulo por cima da onça E fugiu. A onça levou um susto. Mas, gato danado, Esse pulo você não me ensinou. Você me enganou esse tempo todo. E o gato olhou para ele e riu. Mas é claro, onça, Esse que é o verdadeiro pulo do gato. E esse eu não ensino para ninguém. E é assim que o pulo do gato nasceu E ficou muito e muito famoso. E até hoje é muito famoso. E o gato que me contou, Diz, como se faz esse pulo do gato? É um segredo que eles não contou. Para ninguém. Beijo, crianças!